E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alisson. Sejam bem-vindos ao canal e muito obrigado por ver um dos meus vídeos. Se é a primeira vez por aqui, seja bem-vindo e convido a se inscrever no meu canal. Muito bem, estamos agora aqui no America Truck Simulator, pois não foi só no Eurotruck que veio o SBTrain, o America Truck também, só que no caso aqui veio um pouco diferente. É meio que uns do... é... dobro trailer, mais ou menos, que no Eurotruck era o trailer normal, no tamanho normal e tem um menorzinho atrás. Esse aqui já é diferente, já é dois pequenos. E ao mesmo tempo, estou aproveitando para fazer esse vídeo, para mostrar a um amigo meu, que está testando a demo do Eurotruck. Ele quer ver se está do mesmo jeito como ele jogava antes, para ele comprar. Só que eu falei do America, ele gostaria de ter que prestar algum vídeo para ele ter uma noção. Então, esse aqui é o America Truck, esse aqui é um dos... dos novos cenários dessa tela aqui no menu. São três cenários. Você tem aqui as configurações de jogo e tem esses três aqui. Que é tanta garagem... Com essa aqui, a conjunto de cores. Eu coloco... Estou colocando aqui no... aleatório. Depois de 60 segundos ele muda. Muito bem. Vamos... Ver uma carga aqui. Aqui, já tem uma... Um exemplo aqui, vocês puderem ver... Que o Bitrenha do America Truck é menorzinho. Os dois são do mesmo tamanho. Mas como eu estou aqui... Vamos ver qual que eu vou... Que vai ser daqui? Eu vou de... Osnard até em uma. Então simbora. Esperar carregar. Carregou. Foi aqui onde eu parei, minha última carga. Para completar. Eu não deixei o motorista dormir. Tem que ver se é... Espera aí, deixa... Não tem muita informação aqui da... Beleza. Quando eu pegar lá, vou ter que pensar no que que eu vou fazer. Olha. 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 Vamos ver um somzinho Colocar A partir daqui Simbora Uma vez que eu me lembrei de botar o motorista para dormir antes de gravar Vou ter que pensar em alguma coisa Se não... Não dá para passar A entrada toda aqui que agora estou com boa pressa agora Vou botar ninguém para cá Uma área de 40 Pronto, 55 Muito bem Olha só Olha aqui a direita Parou A minha não Agora sim Vamos lá Vamos lá Velvia Olha que maravilha Batei no carro Achei que não tinha como Tem helicóptero passando por aqui? Tem, está ali Se não abrir Se não abrir eu estou aqui parado Beleza Não Não dei sorte O semáforo já fechou Ah Acabou Acabou passando Ah Levei a multa mesmo então Vamos embora Já vai Já vai rapaz Já vai Já vai Já vai Já vai Já vai Já vai Vou ver o que eu faço aqui Aí foi um derleixo meu mesmo Cadê minha carga? Está aqui Esperado para sábado meia noite e 40 Eita Acho que dá Vou pegar o trabalho Ele está Ele está aqui Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oi Lembro muito daqueles Roda trem De canavial Agora aqui é Bem Bitrem mesmo Está mais para rodatrem Só que um menor Muito bem Quanto tempo eu tenho de viagem? Cadê? Está aqui Beleza 22 horas Então dá para consertar A errada que eu fiz Cadê o mapa? Sei que tem uma força de combustível aqui Então beleza Vambora Tem um rapaz ali em cima Em cima do negócio Beleza Valeu aí você Ligar uma seta nesses jogos É útil para caramba Você avisa que para fazer uma curva Os outros Os NPCs param No Brasil isso não funciona Infelizmente É É Aqui Mais uma Eu vou parando aqui Para eu ver Será que aqui dá para... Não Não Aqui só serve para... Para abastecer Depois de dormir Tem que ir lá para a oficina Então tá Esse daqui Vamos lá para a oficina Outro erro Caramba Tô... Tô... Tô caprichado hoje Minha mão é essa daqui Tô... Tô certo de novo Tô atravessado entre as faixas O motorista tá... Morrendo de sono Eu estou todo me atrapalhando aqui no... Na América Eu estou todo me atrapalhando aqui no... Tô todo me atrapalhando aqui no... Está quase. Abre aí filho, por favor. Abriu. E aí, é que agora minha plume. Ah não, 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 não. Tá me sacaneando hoje aqui. Até outra ali parou. Ah, tá vindo. É o quê? Enganou! Safado! Ah, que sacanagem! Fazer no início de viagem mais louco que eu já fiz! Caramba! Agora tá bom, né? Agora vocês vão me deixar em paz. Não é possível. Agora isso vai demorar. Aê! Caramba! O banco já descontou o pagamento. Tô com a criança de um dois trailer aqui. E aí, qual é que eu vou? Será que eu vou? É. Quem vai falar e ele não funciona? Que eu vou. E aí, aê. Agora tá bom, né? Agora tá bom com a criança de um dois trailer que eu já fiz. Um, que usou mesmo com a criança? Um, que eu vou falar. Um, que eu vou deixar aqui um espaço lá. Um, que eu vou deixar aqui um pouco. Um, que eu vou deixar aqui para mim pra mim dessa vez. Um, que eu vou deixar aqui pra mim. Retira o que eu disse, não vou me deixar em paz ainda É louco Por melhor que aquele caminhãozinho ali saísse Não vou saber de uma coisa, não tenho uma ideia Vamos embora Na moral, que sufoco Agora vai, né Não é possível Não, mas nunca apanhei tanto assim Para um início de viagem, um jogo de caminhão Que loucura Quanto agora vai, né Não é possível Agora vou dar um fora daqui Eita Tá De zoeira comigo Caramba Caramba Viagem tranquila que eu imaginei que seria Enfim, nem isso vai acontecer Vamos embora Pelo amor de Deus Já sofri demais É Por favor Já sofri demais Vou exportar o bitrem até que é divertido, mas Não, boa Dá trabalho Há E Adiós Finalmente, autoestrada Finalmente, autoestrada Finalmente, autoestrada Pior que logo ali na frente tinha Um lugar para estacionar o caminhão para dormir Estacionar o BIM3 não ia dar muito certo não Um lugar para estacionar Um lugar para estacionar o BIM3 Tchau, tchau. 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 Chegando no ponto com 55 milhas. Vou botar para 30. Tchau. Pronto. Não sei para onde esse derrival, eu só sei que eu vou para a direita. Aí vai direto. Eu posso ver que daqui não vem nenhum carro. O carro está sendo bom para mim. Então agora vamos embora. Vou ter uma engasgada agora. Fim do ano está perto. Fim do ano resolvo dar um upgrade monstro nessa máquina aqui. E ouvir todas as minhas dores de cabeça. Fim do ano. 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 Abertura Abertura Complicado de controlar um caminhão assim Ambos Lazeit Abertura 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 Como os Estados Unidos é mais deserto, acredito que seja esse o motivo de ter esse jogo ser tão leve, porque tem pouca vegetação. As cidades são muito detalhadas, mas a ambientação é bem seca, isso faz com que o jogo, quando você bota em uma resolução, assim, em um gráfico mais baixo, fica bem baixo, assim. Espero muito remédio a isso, até o fim do ano, temos aqui um parque de energia eólica, interessante por sinal, ambulância ai passando, não tem como fazer nada agora, tem que diminuir. O que está é pegar logo aqui. O que está é pegar logo aqui. Balançar ali do lado, tem ao mesmo tempo um posto de combustível, dois em um. Ah, tem que ir para cá. Ah não, esse aqui era acostamento, pensei que era faixa. Tem que aprender mais sobre as estradas americanas. O vídeo que eu mais cometi erros, esse vai para a história. É que eu só queria mostrar o jogo para o amigo, tá louco. Foi o game play que eu mais fiz erros. Que loucura. Tá bom, agora vamos prestar atenção que já está feio demais. E aí, não vamos para a história. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos passar esse daí. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Espero que eu não tenha problema nessa cidade aqui E aí 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 E a minha entrada Já aqui Finalmente Sufoco Eu vou estacionar esse bicho Ah não Aqui Pergunta que fica É como Espero que eu faça isso Não chega Pulo já deu Não Pelo amor de Deus Tá louco Ah louco Que sufoco Esse vídeo foi muito sufoco pra mim Obrigado Chega Tá bom Tá bom Vem aí O que vocês acharam Eu vou Eu vou encerrando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Por favor Dê sua avaliação e comentário Inscreva-se no canal Pra acompanhar mais vídeos Mais uma vez Muito obrigado E até a próxima Eita meu pai Que vídeo Que vídeo Sofrido Valeu Fui Tchau Tchau